Dia das Crianças Aqui nessa escola Nunca mais Eu que mando nessa escola Pirralhos não vão brincar Eu que mando nessa escola As bruxas vão comandar É uma nova era Cheguei para ficar Eu que mando nessa escola Pirralhos irão chorar A festa do dia das bruxas será amanhã Isso é o que você pensa, sua bruxa fedida Teia de aranha, morcegos, abóboras Muitas vassouras de bruxas e cobras Bruxa nojenta tem cara de barata Sua medida não manda em nada Sou maravilhosa Eu mando sim Ah é, vai ficar pra história O plano é agora O tempo é curto, não dá pra esperar Crianças unidas Mas a força tá com a gente Bruxa fedida pode se preparar Nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos vencer Toda essa maldade não pode nos deter Nós vamos lutar Nós vamos vencer O dia das crianças vai acontecer Nós vamos lutar Nós vamos vencer Toda essa maldade não pode nos deter Nós vamos lutar Nós vamos vencer Nós vamos lutar O dia das crianças vai acontecer O dia das crianças vai acontecer O dia das crianças vai acontecer Vai ser o começo de uma nova era Aqui nessa escola Não vai não Nós vamos lutar Nós vamos vencer Toda essa maldade não pode nos deter Nós vamos lutar Nós vamos vencer O dia das crianças vai acontecer Nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos vencer Toda essa maldade não pode nos deter Nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos vencer O dia das crianças vai acontecer É